. 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 Caralho no primeiro beck Já tava fluindo no segundo beck tava acontecendo Quando foi vindo já tava fudendo Olha o primeiro beck já tava fluindo no segundo beck tava acontecendo Quando foi vindo já tava fudendo Ela gosta dos cara que é divertido por faz maluquice e vela tá risada Fuma rachixe pra entrar no clima tu entra na brisa que tava corredada Aí do nada é na onda que ela senta na barra Aí do nada é na onda que ela senta na barra Segundo beck Eita, a metralha dos baile, só mandelão Eita, a metralha dos baile, só mandelão Eita, a metralha dos baile, só mandelão Eita, a metralha dos baile, só mandelão